Olá, meus amores! Acabou de chegar a compra refrigerante da Coca Zero. Jociane botando preço aqui. Dá um oi, Jociane! Oi, Jociane! Hoje o vídeo é bem diferente. Vou lavar essa bomboniera aqui. Descendo aqui as pipocas. Ó, gente, chegou o bombom. Depois eu vou lavar a bomboniera, porque tá chegando bastante bombom. Vou lavar as duas. Essa é aquela outra ali. Vou lavar a bomboniera. Vou lavar a bomboniera. Vou lavar a bomboniera. Vou lavar a bomboniera. Vou a bomboniera. Depois de chegar o carro de correio, chegou a máquina de cartão. Pessoal, vocês devem estar me perguntando por que eles trabalham todos, né? Porque é assim, sempre faço pano, limpo, higieniza, mas tem que tirar pelo menos, tem que tirar umas vezes pra lavar mesmo, porque fica muita poeira nessas divisõezinhas. Tem que lavar mesmo. Não, 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 é rapidinho, é só pra não levar pra mim, por nada. Obrigada. 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 Estão pegando mais bombom. ela veio uma botei aqui, vou lavar a outra e botar o bombom bala de quiche é uma preta e uma azul, big big, colorete, pronto nada ficou esquisitinho sem o bombom ali, vamos organizar aqui 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 Tchau. 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 o bombonho, acho que nem dá de vocês verem fez a mudança de botar os bombonhos de um lado, só que eu tô querendo tirar os cosméticos e botar as pipocas né ia ficar legal, acho que vai ficar bom ao invés de botar ao invés de botar aqui deixa eu mostrar pra vocês dá falta arrumar muita coisa né, aqui tá o os bombons ó, ficou bem limpinho aqui ficou bem limpinho mesmo ainda falta encher alguns algumas partidas do bonhé aí aqui eu tô querendo tirar esses cosméticos, né limpar aqui também, porque tá precisando também, tá uma limpeza, porque a gente sempre linda e espana mas tem que dar uma limpeza mais pesadinha né, aí eu tô querendo pipoca só aqui é salgadinhos, né eu acho que vai ficar bom aí limpei o chão o chão eu gosto de limpar com limpeza pesada, porque o chão não para muito limpo, porque como a gente trabalha com água toda hora passa no chão então o chão daqui é lavado mesmo com produto pesado o produto que eu usei foi o produto aqui, ó eu mudei para piso é forte mesmo isso aqui e aí tá faltando botar preço nas mercadorias ó então tá bem eu tô pensando botar salgadinho ali será que eu boto isso mesmo na cabeça da costa não vai de sal quente ele é 256 vidas de memória gente, ficou assim ó aí eu vou botar aqui nessa parte aqui esse esse aqui aí esses aqui você tá botando o ouro branco e eu tô botando esse aqui esse aqui vai ficar em cima ainda tem o restante dele eu botei no freezer porque como eu tava lavando a bomboninha no sol quente é eles derreteram, né um pouco porque o sol tá muito quente aqui é uma fita dupla face que eu botei gente, ó aí manchou aqui, ó mas não sai não mas ficou bem limpinho o vídeo o vídeo que as crianças esse já tá dando de te ver pelo vidro olha rapaz tá vendo começou uma lavadeira e tampa aí aqui eu vou ver se eu boto realmente eu tiro e boto pipoquinhas aqui só nessa primeira parte aí eu vou limpar aqui e tirar os cosméticos os IDC só que eu acho que eu não vou filmar pra você mas depois de pronto eu vou ver se termina isso aqui separou pra fazer um bolo sério vou fazer 34 anos dia 26 de agosto 34 anos a gente vai fazer um bolo de 3 camadas a gente vai fazer uma de festa aí bota a camada de beijinho aí fazer de coco aí vou botar a camada de beijinho aí faz esse outro feche aí faz a camada de beijinho e recheia tá lindo aqui falta aqui era eu botei uma fita ó também fijou ainda vou limpar vou tirar esse prego que eu botei pra segurar pra segurar isso aqui ó porque tem gente que se apoia aqui é perigoso então tem que botar alguma coisa pra segurar desse lado ficou assim tá real claro que assim organizar bem organizadinho ó aí aqui deixa bem aqui assim só assim pra não tapar a visão total do cliente e por que aqui não fez pronto não tapar a visão total do cliente ó eu vou limpar e vou arrumar gente eu tô limpando aqui agora tá vendo aí só que lá tem um monte que eu tô arrumado também ó aí eu vou botar aqui o aqui pra limpar aqui fora eu vou botar as pipocas aqui ainda falta arrumar as pipocas aqui ainda falta tirar a máquina de cartão mais coisas já só pra quebra baixo eu não vou filmar não então amores ficou assim eu vou ainda arrumar mais coisas eu vou filmar pra vocês esse pedacinho que já tá organizado e mostrar pra vocês de pertinho o bombom né teve bombom gente que já saiu eu tinha um que chegou hoje mesmo né chegou o colorete e já vendeu tudo que é tipo assim um coisa cheia de bombonzinho acho que eu mostrei no começo do vídeo já vendeu tudo então aqui tem amendoim aqui tem essas bolinhas que tem moedinha de 25 25 25 isso aqui é 50 ó aí tem esses aqui de um real tá sonho de valsa e ouro branco não serenata de amor e ouro branco tic tac mentos paçoca pirulito pirulito é 25 centavos esse mentos aqui é 1,50 esse aqui é 1,50 vem aqui amor onde eu tô esse aqui só tem 1 1,50 esse aqui é 1 real e o house é 1,50 essa nocita aqui é 25 essa daqui é 50 centavos tem esse aqui 10 centavos suco de arroz suco de arroz esse daqui é fine é 1 real é o e-mail dá que eu digito tá aqui é o big big 10 centavos caramelo 15 centavos e esse daqui é de leite é 10 centavos que é 75 que é o cacauzinho aqui tá 75 aumentou era 5 ainda tá 75 que é o danibol e esse a jujuba aumentou também dá 75 tá esse aqui tá 25 e é isso é eu boto o e-mail meu pessoal tá ficou assim aqui eu tô arrumando ainda mas eu já vou mandar pra vocês aqui tem batata tem torcida e esse daqui esse aqui é um e-mail da torcida é 2 essas pipoca tem aqui de 50 centavos tá essa daqui 8,50 com 24 tá essa daqui é 10 reais com 24 mas essa daqui vem demais eu ganho no giro essa daqui é 1,50 aí chegou a festa chegou a festa tá e tem uma pipoca ali é só vou ver porque elas ficam do outro lado depois eu faço um vídeo separado tá bom então esse foi o vídeo um beijão no coração de vocês espero que vocês tenham gostado e tchau tchau já tem muita coisa pra arrumar aqui é claro depois eu faço um tour pra vocês tchau 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 tchau